Bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso treinamento, hoje vamos falar sobre algumas informações e dicas para você vender o seu carro que ainda possua dívida, dívida de financiamento. Quais os procedimentos aí? E um overview sobre esse mercado, centenas de milhares de veículos são financiados todos os anos no Brasil, é um mercado bilionário, as empresas aí, os bancos, as financeiras ganham muito dinheiro com juros embutidos aí na prestação do seu veículo. E quando a pessoa precisa vender um veículo aí que esteja financiado, tem algumas dúvidas e é preciso fazer algumas contas para saber o quanto você está perdendo, se está perdendo dinheiro e se vale a pena fazer aí uma venda antecipada aí antes de você terminar o financiamento. Por que isso? Porque infelizmente alguns proprietários contrataram financiamentos de longo prazo e os juros elevados cobrados aí nesse período, que fazem com que esse valor aí no final represente muitas vezes, duas vezes o valor do carro. Então é preciso ter em mente que você não vai recuperar valor referente a juros e além de não recuperar o valor referente a juros, o valor que você pagou no carro ainda tem o desgaste do uso do tempo que você ficou e utilizou o seu veículo. Então o que você precisa estar ciente é que o valor de juros e valor de veículo são duas coisas absolutamente distintas. Então o que nós recomendamos para que você inicie e pense em vender um carro com dívida é primeiro levantar o valor de quitação junto à financeira. Se está pesando o valor da parcela no seu bolso e você vai ter que fazer, vai ter que vender o carro para sair desse valor de prestação, você tem que fazer primeiro aí o levantamento junto à financeira, o valor de quitação do dia, da consulta, para que você em cima desse valor que você levantou de dívida, você vai levantar o valor do seu veículo à venda. Como? Formatando o preço certo aí, pegando como base a tabela FIP, pesquisando aí as ofertas dos veículos igual ao seu, dentro daqueles conceitos que nós ensinamos aqui. E aí sim você vai ter o preço do veículo, preço total do veículo e o preço que você vai ter de quitar esse financiamento. E aí essa conta de mais e menos vai te dar uma noção se você vai sair dessa, uma diferença ainda positiva ou negativa. Então, o valor de mercado de carro é totalmente diferente de valor de quitação. E tem muitas pessoas que às vezes querem vender passando a dívida. Vender passando a dívida é uma tarefa um pouco difícil, se não muito difícil. Por quê? Porque casar aquele valor que está no saldo devedor com o valor que a pessoa pode pagar, encaixar o valor de parcela, é uma tarefa um tanto difícil. Então, você vai ter que, na minha opinião, vai ter que fazer uma análise se a quitação está valendo a pena nesse momento ou se vale a pena aguardar um pouco mais utilizando esse carro ou se não tem jeito. Aí sim você vai montar sua estratégia de venda para recuperar aí o máximo valor do carro possível. Então, em cima disso você vai fazer a sua oferta dentro da internet, dentro dos classificados. E aí quando houver um interessado, você vai expor a situação que o seu carro ainda tem um financiamento, eu sugiro que você combine a quitação do financiamento diretamente na instituição financeira, no seu banco. Combinar aí com o comprador para que vocês façam isso juntos, para que ele pague o valor que lhe é devido pelo carro, descontando o financiamento e ele quite direto no banco, para que você não tenha que desembolsar. Muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro para desembolsar e quitar e tem que esperar vender. Então, você já quita direto e aí sim já passa a documentação no nome da pessoa, já lhe cuidado com o assunto. Em hipótese alguma, eu sugiro que você mantenha o financiamento em seu nome. Tem gente que, mesmo amigo, hein gente, não quer que você perca o amigo. Passando apenas o carnê, o cara te dá o valor descontado ao financiamento e ele não pode financiar porque tem algum problema no nome. Então, você deixa no seu nome mesmo, eu vou pagando o carnê. Isso acontece bastante, principalmente entre conhecidos. Mas, infelizmente, eu não recomendo isso porque a chance de você vir a ter um problema de inadimplência é grande, o carro já não vai estar mais na sua mão, o documento está no seu nome, as multas vão recair sobre você e, além disso, também a questão de IPVA, tributos estaduais, é um problema recorrente que acontece muito e eu peço que você não caia nessa fria, porque além de perder dinheiro, você pode perder o amigo. Ou, mesmo que não seja o amigo, eu também não recomendo de maneira nenhuma. Então, a quitação eu recomendo você fazer, combinar com o interessado direto na instituição financeira, receba a sua parte que ele é de direito e aí sim você pode fazer aí a venda do veículo, certo? Se você tem mais alguma dúvida, pode deixar aí o seu comentário que nós vamos responder e nós nos vemos aí no próximo tópico. Até já!